Hoje eu vi-te pro meu lugar Me falava, meu amor Te me fez mexer pra trás Quero te ver o que eu Sou pro mundo sem você Coração já é verdade Com vontade de te ver Por que saiu assim na minha fila? Sozinho sem você não tenho saída Por quê? Por quê? E agora? E agora? Diga se eu te deixei faltar amor Se o ar é um beijo sem sabor Se não fui um homem pra você Diga que tudo é uma ação de um sonho E o amor que te compõe E agora? Música Música